Muitos municípios procuraram essa presidência dizendo que estão tendo que adquirir empréstimo para resolver a regulamentação e gerando todo o transtorno. E a CEPRAN não encaminhou carta nenhuma a nenhum setor dessa cidade notificando as pessoas para que regularize a sua situação de forma imediata. Mesmo porque nós sabemos que quando alguém vai fazer uma planta ou uma regulamentação ela tem condição dela decidir qual é o profissional que ela vai no caso contratar. Nesse caso, essa carta já direciona a um escritório dessa cidade onde vai ser feito todo o serviço mediante o pagamento. O folheto induz o morador a pensar que se trata de uma convocação oficial da prefeitura e pede que a pessoa notificada compareça imediatamente para regularizar a situação do imóvel. No fim da carta, em destaque, vem o endereço de um plantão de atendimento com a indicação dos dias e horários para comparecimento. O que chamou a atenção dos vereadores é que as pessoas notificadas são justamente as que têm problemas de regularização dos imóveis. Lima Júnior acredita que as informações vazaram da Secretaria de Planejamento, a CEPRAN. É claro que existem informações privilegiadas e com certeza, se isso está ocorrendo, tráfico de influência. Porque o cadastro imobiliário, quem o detém? É a Prefeitura Municipal de Bauru. Nenhuma empresa particular detém esse tipo de informação. Os sinais não são bons.